Solta aquele beat e gosta assim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pra escrever a relíquia em branca com os novin Tu manda na malha, molha, cena por envolver sem muito chilosinho Acompanha os gestos da Tess, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa taba pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Havaiano é bomba, né? Havaiano Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova, brusquinha, relíquia, embrassa com os novinho Tomando na malha, molha, cena por envolver, ser muito chulosinho Acompanho os dois da peça, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Havaiano tá lançando essa outra boca, meu nozinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma